A processão de Nossa Senhora de Navegantes é o maior evento religioso de Porto Alegre. O cortejo é realizado no dia 2 de fevereiro. Sai da igreja Nossa Senhora do Rosário e percorre as ruas do centro da capital até a paróquia de Navegantes. A TVE transmite o evento ao vivo. Desde o início de janeiro, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Navegantes percorreu várias comunidades católicas de Porto Alegre. Agora ela fica na igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade, até o dia 2 de fevereiro, quando sai em procissão até a paróquia de Navegantes. Na igreja do Rosário, a imagem da santa é reverenciada. São quatro missas por dia e após cada uma delas, grupos rezam o terço. Os fiéis levam rosas e fitas para agradecer ou pedir saúde e proteção. Ajuda, com certeza ajuda. Eu tenho muitos agradecimentos para ela. Eu dou a minha filha e o meu neto de presente, para ela dar de presente para Jesus. Quer dizer, dou toda a nossa vida, né? Para ela dar de presente para Jesus. Bastante devoção. Muito. Nossa Senhora de Navegantes também é conhecida como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Esperança, ou no sincretismo, como Iemanjá. Esse grupo de religiosos de matriz africana mostra que, independente do nome, a devoção à santa não tem diferença. Nossa Senhora de Navegantes é a maior festa religiosa de Porto Alegre. E sua procissão chega a reunir mais de 300 mil pessoas pelas ruas da cidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a padroeira da capital é Nossa Senhora Mãe de Deus. O seu dia é 1º de janeiro. Nossa Senhora de Navegantes é uma espécie de padroeira afetiva da capital dos gaúchos. A devoção é uma manifestação da alma do próprio povo. Então, o povo de Porto Alegre, já de centenário de devoção de Nossa Senhora dos Navegantes, já se afeiçoou a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, a grande festa religiosa da cidade de Porto Alegre é Nossa Senhora dos Navegantes.